Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos amigos portadores da Síndrome dos Gases. Hoje a gente vai aproveitar e vamos fazer um unboxing. Eu vou mostrar pra vocês esse pedalzinho de overdrive que eu comprei faz uns seis meses, cara, pelo AliExpress. Mas só agora eu tô conseguindo fazer um unboxing dele pra gente filmar e mostrar aqui. É um pedal da Kaline. Todo mundo tem falado muito bem dessa marca. São pedais muito baratos. Eu paguei nele R$180,00 e acabei pagando mais R$100,00 de impostos, né? Não tem jeito. Mas eu acho que ainda assim o valor fica interessante, né? Se for um pedal bom, R$280,00, é difícil a gente comprar algum pedal legal aqui no Brasil por esse preço. Então eu vou fazer um unboxing aí pra vocês. E aí a gente vai testar ele com o 5150. no canal azul. O que eu já falei aqui, vocês sabem, o 5150, o meu aqui que é a versão L34. O canal azul dele é bem solto. É um overdrive bem soltão, assim. Então, pra você fazer um som um pouco mais metal mesmo, um pouco mais moderno, precisa de um overdrive, assim, desesperadamente. Não tem como fazer esse tipo de som sem botar um boostzinho na frente dele lá no canal azul. Então é o melhor amplificador, assim, pra gente poder testar e ver se ele funciona legal. Se ele comprime, se ele dá uma realçada aí nos médios. Vamos ver como é que é. Aí a gente vai ter uma ideia boa de se o pedal é legal mesmo ou não. Mas primeiro, vamos fazer um unboxing dele aí. Confere aí. Bom, vamos começar. Bonitinha a caixinha dele, hein? Gostei. Olha, nem achei que viesse com caixinha, pra falar a verdade. Olha. Vem todos os... Aqui os outros pedais da mesma linha. Olha. Surpreendente. Surpreendente. Olha, vem num... Num saquinho bem... Chique. Olha o tamanho dele. Meu Deus do céu. É minúsculo. É minúsculo esse pedal. Eu nunca vi um pedal desse tamanho. Que legal, cara. Olha, a primeira impressão é realmente... Impressionante. Bom, pessoal. Você acompanhou o unboxing. Sim, a primeira impressão é realmente... Impressionante. Ele é muito... Bem construído, cara. E mais... O que mais me impressionou... É o tamanhinho do pedal. Dá uma olhada. Olha perto da minha mão. É minúsculo. E em segundo lugar, a qualidade do gráfico dele. Muito legal, viu? Olha, tá prometendo. Vocês viram aí? Ele tem um controle de master, né? Que é o volume. Intensidade do sinal, né? O tom e o ganho. É... Funciona como se fosse um SD-1 ou um Tube Screamer. Mas... Vamos ver o som dele. Se é legal ou não. Bora. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E se você gostou Deixe um comentário qualquer aí Fala o que você achou do acabamento Fala o que você achou do som Da qualidade do pedal aí pelo vídeo E bora E bora, bora pro próximo Valeu